É que a possibilidade de acesso não garante a qualidade da informação. Ou seja, tu poderes ir lá, ou conseguires lá chegar, não te dá depois o know-how ou a capacidade para tu saberes o que escolher e como escolher. Qual é o problema? Falas-me tu da democracia. Eu continuo a achar que o jornalismo é a base, digamos, comunicacional por excelência para que a democracia possa ter um desenvolvimento salutário e saudável. Se tu conseguires projetar, know-how, um modelo sólido, estável e reconhecido jornalisticamente, eu não vejo qual é o problema. A questão é, tens que ensinar as pessoas a fazê-lo, elas têm que querer fazer, porque senão vamos estar eternamente a queixar-nos de um problema dos quais nós próprios não encontramos solução. Porque é assim, eu posso sair com o meu miúdo para o parque jogar à bola, eu posso lhe ensinar a fazer uma finta, porque eu quando era criança também jogar à bola, também fiz fintas. Mas quando ele quer estar online, e eu não sei o que é que lhe é de dizer, porque não aprendi a fazer uma finta online, eu digo, pá, esquece que isso é mau. Estás a perceber? Isto não está propriamente correto. Eu, só porque não nasci com essa capacidade, nem lhe chamo capacidade, com essa propensão, ou com esse imediatismo, eu não devo, porque as gerações não vão regredir, acredita, não vão regredir nessa lógica. Alguém dizia há uns tempos, estamos a ver aqui um retorno, epá, não estamos a ver retorno absolutamente nenhum, ok? Exato, pá, deixemos de histórias. Não está a ver retorno absolutamente nenhum, pelo contrário, é se não nos pomos a pau, isto dá uma bronca descomunal, que é, não é limitar nem territorializar as coisas, é saber dizer e saber ensinar como e onde é que eles vão procurar, e porquê é que vão procurar aquilo e não outras coisas? Porque eles, de facto, vão lá quando, onde e como eles quiserem. A questão é que, se os próprios que estão deste lado, não fazem isso reconhecendo que estão aquilo que agora estão a fazer mal, como é que são estes desgraçados, que não têm quem faça por eles, que vão saber como é que se faz? Não vão, não vão. Não há uma literacia de base nas escolas para o fazer. Não há uma lógica de cidadania para que isto faça parte de uma estrutura intelectual com a qual elas nascem, e não é fechando a porta que eles vão deixar, não, porque eles vão para a reta guarda, ok? Eles vão para o lado. Tiremos o cavalinho da chuva. Se a internet acabar, o que é que acontece? Ah, isso era o ideal, porque os órgãos com eles não... Really? Achamos mesmo que os miúdos não vão inventar outra coisa parecida, semelhante ou muito melhor do que aquilo que já existe? Porquê? Porque aquilo que nós vivemos não é a estrutura mental com o que eles viveram e com o que eles nasceram. Ah, mas eles deviam ler mais o nada e deviam ver... Epá, então e que tal sermos nós a perceber o que é que estamos a fazer mal, para tentarmos encontrar os meios que achamos adequados para, naquele mundo que eles têm à frente do computador, com o telemóvel, eles saberem o que é que vão andar lá a fazer. Agora, a minha pergunta é, e o passo de praia também, e nós sabemos ensiná-los a fazer isso? Como pais, como pedagogos, como tutores, como professores, como orientadores? Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas, porque todos os dias eu sou surpreendido com situações novas, que muitas vezes penso, ah, se isto a mim me faz confusão, como diz o outro, a minha mãezinha ainda faz mais. Eu acho que tem que haver, mais uma vez, não é uma reforma, mas é uma reformulação, um repensar daquilo que é a estrutura educacional, e depois com essa estrutura educacional perceber que a comunicação, essa mediação nova que existe, e que na prática para nós é mediação, para eles é mundo, que nós ainda temos a internet como um espaço antes e depois do físico, para eles essa concepção praticamente não existe. A não internet para eles não existe. Porque hoje, quando nasceram, elas já cá estavam. É como tu, de repente, nasces sem um animal em casa, e de repente nasces com um animal em casa. O rapaz mais novo sempre se lembrou do animal em casa. O mais velho lembrou-se dele antes e depois. É pá, mas de antes não ouvi tanta coisa partida. Está bem. E o meu... É pá, mas de antes não isto não era tão giro, porque todos os dias eu acorto uma lâmida lá na cara, e tu não. Portanto, temos mesmo, à boa maneira jornalística, temos mesmo que nos colocar do outro lado. E tentar perceber, primeiro, porquê que estes miúdos funcionam assim? Ok. Ah, mas está mal. Mas está mal porque ainda não é que é que percebemos. Porquê que eles funcionam assim? Isto é que está mal. Porquê? Porque a nossa maneira de funcionar, eventualmente, não é esta. Portanto, a recusa em perceber o outro lado, dá logo a base para que isto corra mal. Depois de tentares perceber porquê que isto funciona assim, teres a onda de cidade intelectual a dizer Ok, eu tenho que entender como é que isto se processa. E temos que ser muito rápidos. Porque quando tu estás na página 3, já eles têm o livro todo lido, e já vão para o segundo capítulo. E já estão no outro. Não é? Agora, a facilidade com que hoje em dia eles editam vídeo, áudio, fotografia, remixam tudo, voltam a publicar, republicam, gozam com a publicação, ainda estás tu, eu, ou eventualmente alguém com pouca literacia, lá está, a tentar perceber-te, mas como é que é isto? No Facebook, tu... Epá, assim nós perdemos a batalha. Porque a guerra grande é não saber quais são as bases democráticas, se tu quiseres, desta gente quando forem decisores da sociedade daqui a 10, 20 ou 30 anos. Ok? A questão aqui é esta. Não é só, pronto, vamos acompanhá-los para ver onde é que eles andam no Facebook e no online, controlar... Epá, não pode ser essa a lógica, não é esse o posicionamento. É. Como é que, através deste modelo novo, chamo-lhe modelo, chamo-lhe o que quiser, como é que é, com estas ferramentas, com este modus operandi, que todos nós já, de certa maneira, temos, como é que conseguimos fazer com que não se percam as instituições base ou os valores que consideramos corretos para que eles consigam ser, chamo-lhe o que quiseres, cidadãos, não diria exemplares, mas consigam cumprir na íntegra aquilo que se espera de um cidadão. Sem perder de vista, obviamente, que este espaço também é nosso e também é lúdico. E, portanto, nós também gostamos de ver o videozinho do gatinho e da parvovice e também publicamos uma fotografia do Instagram da saladinha que estamos a comer agora para o verão ou para o oréverna. Nós pactuamos com o lado bom que gostamos, não podemos fingir que o lado mau não existe. Epá, não dá. Não dá para... Gosto muito deste carro, anda muito bem. Epá, mas que chatice, tem que meter combustível porque ele não anda. quer dizer, é daquelas coisas. Não dá. E temos que assumir claramente de uma coisa, que é se somos pedagogos, se somos jornalistas, se temos uma função de demonstrar, mostrar ou desvendar alguma coisa na sociedade ou de tentar passar algum tipo de conhecimento, temos uma obrigação redobrada, que é tentar ir mais à frente, tentar ir mais além, porque nós temos essa obrigação. eu considero muito que professores, jornalistas, comunicadores, comunicólogos, se quiseres, têm a obrigação de perceber qual é o modelo, tentar, não é integrar o modelo noutra lógica, é tentar perceber como é que tu consegues integrar a lógica que te é tida como a correta nesse modelo, de forma a que as pessoas que estão nesse modelo consigam beber essa informação e esses elementos que consideras são necessários. porque dizer que, ah, fecha-se a internet e resolve-se o assunto, eu não quero imaginar o que é que ia acontecer, a começar pelos mercados, a começar, quer dizer, não dá, e aquelas pessoas que ainda acham isto daqui a uns tempos vai saturar tanto, 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 que os órgãos de explicação direcionais vão voltar a ser os... eu confesso que tenho muitas dúvidas que isso volta a acontecer da forma como está a acontecer, acho que é mais fácil e mais pedagógico até deixar estar os órgãos de explicação como estão para já, numa lógica de vamos, mas é, retomar aqui ou tentar continuar a ter aqui, chamem-lhe os baluardes da informação ou da legitimação da informação e depois então tentar prolongar isto para o outro lado. Porque se invertemos o processo de achar que isto um dia vai rebentar e eles vão todos voltar para aqui, eu acho que é uma guerra completamente perdida. E estamos a perder muito tempo, estamos a deixar passar muito tempo, nós não conseguimos acompanhar o ritmo tecnológico tradicional enquanto cidadãos comuns, o mercado ele próprio está num misto de sensações e de emoções um bocado complexas e a academia se não se põe a pau fica num fosso ainda maior do que aquele que já está. E portanto, de todas as duas, ou nos consciencializamos que há um projeto a fazer de literacia comunicacional para o digital se quiseres e aí temos que juntar à mesma mesa uma série de players de mercado. Mas sem medos, sem medos de eu se calhar vou deixar de ganhar x, y ou z porque se calhar o meu lugar vai ser ocupado por outra pessoa ou eventualmente eu não tenho condições neste projeto para fazer isto da maneira que alguém acha que é correto. O desafio é esse, o desafio é cada um de nós perceber onde é que se consegue colocar para dar o seu melhor para determinado objetivo e não necessariamente esperar que as coisas mudem porque aquilo que eu faço sempre foi assim e portanto vai ser sempre assim. É um mau princípio.